Olá amigos, nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre o que eu vejo que vai acontecer com o Bolsonaro e Trump um dos motivos por qual eu apoio tanto o Bolsonaro e gostaria que ele fosse eleito então eu peço o seguinte pra vocês, se vocês gostarem desse vídeo, e eu não peço isso muitas vezes, eu não peço isso pra todos os vídeos mas é só porque estamos numa corrida eleitoral e precisamos agir o mais rápido possível eu também sou pré-candidato a deputado estadual pelo PSL em São Paulo, então você estaria ajudando duas pessoas tanto o Bolsonaro quanto a mim, para que nós tenhamos essas ideias compartilhadas, tá? então só se você aprovou, compartilhe e talvez outra pessoa também concorde com isso e nesse vídeo então eu gostaria de falar sobre o Trump e o Bolsonaro quando nós temos uma política externa péssima, e vamos dar o exemplo aqui real o Lula, ao invés de ir por exemplo lá nos Estados Unidos e fechar com o Obama e falar olha, isso na época do Obama né, falar olha que tal a gente criar uma relação econômica que tal você ajudar nós a vendermos um produto aí pra vocês, a gente tem feijão muito bom, a gente tem arroz muito bom tem soja pro seu gado, a gente tem um monte de coisa pra vender pra vocês isso seria uma política externa muito boa, né? convidar o Obama lá pra tomar um carpirinho no Rio de Janeiro e encontrar uma ideia isso seria uma política de relações exteriores excelente então assim, se vocês gostarem do vídeo, compartilhem como eu disse, tá? deem like e é o seguinte com o Bolsonaro a situação muda completamente ao invés de termos um líder indo visitar o Irã ao invés de termos um líder indo visitar por exemplo o inimigo dos Estados Unidos lá na Palestina o inimigo de Israel e falar olha, nós somos amigos de vocês em vez de ter um líder que vai lá na China falida, comunista e falar nossa, que tal a gente fazer um pacto econômico e lá na Rússia, que não é mais nem top 10 da economia do mundo é um lixo, já tá? ou vamos pra Índia, que é o futuro, né? entre os piores e a melhor não, ao invés de nós fazermos isso o nosso presidente no futuro ele pode simplesmente ir lá nos Estados Unidos e fazer o oposto do que o Lula fazia ele fala, não, peraí já que eu vi aqui que a Venezuela tá brigada com você Cuba tá brigada com você não, vamos mudar essa situação o que o Brasil tem e que os Estados Unidos precisam muito é praia americano vai adorar nossas praias é só criar um pacto econômico, cultural de turismo com os Estados Unidos e pronto a gente fala, a gente vai garantir a segurança dos seus americanos e é isso que o Bolsonaro também representa muito a segurança então que vocês venham visitar nossas praias maravilhosas vocês consomem aqui os produtos brasileiros depois vão embora felizes olha como a gente pode ganhar dinheiro oito quilômetros de praia agora como é que funciona o Brasil hoje? hoje, por exemplo a Torre Eiffel, lá em Paris recebe mais turistas do que o Brasil inteiro você pega nossos oito quilômetros de praias maravilhosas você pega todo o nosso território lindo a Amazônia, que você poderia ter ecoturismo você pega a região, como eu disse de lagos, de cachoeiras esse lugar é maravilhoso o Brasil é o lugar mais lindo do mundo ninguém duvida disso todos esses lugares somados não dão a quantidade de turistas que aquela merda de Torre Eiffel consegue por quê? porque quando o turista vai pra Torre Eiffel ele sabe que ele vai ter um bom momento que ele vai comer algo legal, que vai tomar um vinhozinho francês vai tirar uma Torre Eiffel ninguém vai matar ele já o turista que vem pro nosso país é o turista da favela é o turista que quer o pacote favela pra saber como é que mora na favela como é que é ser um favelado como é que é ser um morador de rua num país de terceiro mundo ou as pessoas que adoram a libertinagem brasileira esses são os tipos de turistas que a gente frequenta que frequentam aqui os loucos, completamente alucinados que não tem noção do perigo que querem ter a experiência de sofrer uma arrastão então é necessário que nós tenhamos segurança quem mais oferece segurança de todos os candidatos a não ser o Bolsonaro? vai descer a lei em bandido? não vai dar xabu? eu ainda sou a favor de termos mais problemas por mais liberdade hoje a liberdade aqui no nosso país é muito hipócrita por exemplo, quando nós vemos uma Las Vegas em comparação com o Brasil, a gente pede muito dinheiro não é só ecoturismo que vai lucrar não tem ecoturismo que é através do entretenimento então por exemplo, montar a casa de show pra cantar Caetano Veloso esses artistas tudo que tem brasileiro não tem lugar disso no nosso país lugares maravilhosos que por falta de segurança não são bem aproveitados os maiores exemplos é o Rio de Janeiro e o Espírito Santo lugares maravilhosos, com água quentíssima todo mundo gostaria de visitar cartão postal mas ninguém vai porque está morrendo de medo simples assim então nós deveríamos não só combater o crime de maneira efetiva através do policiamento mas de maneira estratégica desmantelar o narcotráfico hoje a gente sabe que esses caras que estão sentados em Brasília eles são os donos do narcotráfico eles são os donos dos postos de gasolina ilegais eles são donos de tudo, cara, da prostituição, dos caçanites então a gente precisa acabar com esses corruptos a gente precisa trazer ordem à casa esse país é tão difícil assim manter a ordem, não ter corruptos, safados, narcotistas por enquanto está difícil como é que você sabe que o cara é narcotista? nunca apareceu na vida, não tem um A no Youtube não tem um A no Facebook, nada mas consegue 50 mil votos na hora das eleições aí você sabe que tem um narcotista, meu amigo porque esse cara não conseguiu voto de pessoas que estavam votando a favor, não não foi pela lábia que esse cara conseguiu voto, tá? e são pessoas que o que? nas eleições estão prometendo saúde ai, eu vou prometer saúde pra vocês vou prometer educação vou prometer um monte de coisa sendo que a única coisa que a gente precisava nesse momento de sinceros é uma política internacional muito melhor uma política externa muito melhor do que ir lá no Irã e abraçar o cara lá do Irã e falar é, vamos, abaixa o capitalismo oh, esses presidentes exotrópicos tão difíceis não é tão difícil então, a gente precisa de uma política externa a gente não precisa só vender arroz e feijão a gente tem muita coisa que a gente pode viver do turismo o Brasil, ele precisa ganhar dinheiro através do turismo não faz sentido esse lugar mais lindo do nosso mundo as pessoas estão lá no gelo e não podem visitar o Brasil porque tem medo de tomar um tiro então, segurança é extremamente importante pra vermos prosperidade com isso vai gerar empregos de todos os tipos vocês sabem que não vai ser só em período aqui não é igual no resto do mundo que é só 3 meses que as pessoas vêm visitar aqui é praia o ano inteiro é Rio de Janeiro pegando fogo o dia inteiro e eu queria que fosse pegando fogo no bom sentido que as pessoas vão querer visitar então, eu vejo um Brasil no futuro se tiver um segurança o turismo vai bombar muito vai bombar muito a cultura aqui é muito rica as pessoas querem visitar querem comer nossa comida querem dançar nossa música querem conhecer o carnaval só tem que dar oportunidade só isso é necessário ali então, nem precisa policionar o Brasil inteiro se a gente aumentar ali a área de turismo e o que eu vejo o nosso país até o momento tendo feito o oposto no socialismo eles estão sempre pensando em industrialização não, porque é indústria a indústria gera muito desemprego uma indústria idiota mais empregos ainda quanto menos tecnologia tiver na empresa na indústria mais pessoas vão ter que contratar então eles querem enfiar a indústria pro Brasil inteiro e é por isso que os estados estão sendo sugados até o momento é pra industrialização industrialização da onde? a gente não precisa de indústria ninguém vai comprar iPad brasileiro agora, todo mundo quer tomar caipirinha brasileira todo mundo quer ouvir o samba brasileiro entendeu? então, eu vejo o Bolsonaro o Trump como uma relação muito importante nenhum outro candidato os candidatos falam tudo ah, mas o Bolsonaro não tem coligação política ah, é o Alckmin que vai lá falar com o Trump é o Temer que vai lá falar com o Trump ah, é o Ciro Gomes com o seu inglês lá extremamente péssimo que ele vai falar lá com o Trump ou vai ser um outro candidato conservador também o Trump é outro conservador ele é dos republicanos é parecido as ideias do um do outro um gosta de fechar as fronteiras o outro também não é a favor das armas o outro também olha que coisa não é contra o aborto o outro é também melhores amigos é um caso de amor é coisa de cinema que vai ser e quem tem algum problema com isso é comunistinha de merda que quer que os Estados Unidos se foda e tem raiva de quem tem mais dinheiro que ele e o cara passa com o carro ele já xinga entendeu? esse tipo de pessoa é quem não vai gostar das relações com o Trump nós que queremos aqui ter o desenvolvimento não só da indústria que esteja mas do nosso turismo isso é muito importante pra ganhar dinheiro nesse novo milênio as pessoas estão visitando países diferentes e o Brasil até agora tá com as portas fechadas por besteiras por narcotraficantes dominando tudo por falta de segurança nos pontos turísticos e também por falta de relações interiores então essas são as minhas opiniões sobre se você gostou como eu disse compartilhe dá like põe na sua guia de comunidade no Youtube põe no seu Facebook põe no seu Myles põe no seu Twitter no seu Discord no seu grupo de WhatsApp vamos convencer as pessoas que falta pouco aí pra essa corrida e pode ser que tudo vá por água abaixo nós tenhamos um Ciro que é um Lula 2.0 e nós vamos fazer amizade com o Ilhan e fodeu e 10 anos de trevas agora até a gente conseguir arrumar um outro candidato da direita então isso é tudo até a próxima tchau tchau